O que é o senhor Alberto Júnior? E o que aconteceu? Quando chegou em 2014, eles fizeram uma concorrência, um pregão, a comissão de licitação abriu mão de dois documentos classificando uma empresa lá, uma empresa de Manaus, uma empresa de Belém, por todos os meus concorrentes, que eles não tinham a documentação, mas eles abriram mão, acharam que era melhor para a administração pública, tudo bem. Perdemos. Desde 2014, eu tento receber os valores que a Prefeitura de Santarém e Midepe, que no início era 148 mil, mas em negociações junto com o secretário da Seminf, Edilson Pimentel, chegou o valor de 164 mil. E para minha surpresa, já se passaram 28 meses e não receberam. Eu dei entrada no Tribunal de Contas do Município, há uns seis meses atrás, pedindo que a lei da responsabilidade fiscal fosse cumprida. E para minha surpresa, eu não obtive até agora nenhuma resposta do Tribunal de Contas do Município. Porém, eu estou com alguns documentos que comprovam algumas fraudes na licitação que eu participei em 2014. Está aqui o edital. Para você ter uma ideia, o edital previa que a compra do material asfáltico só seria por um ano. A Prefeitura de Santarém, quando foi fazer o contrato, ela colocou cláusulas que não tinha na minuta do contrato. Ela já começou fraudando. O que acontece? Em 2014, baixou uma portaria na Lei 866 que só pode ser renovado qualquer tipo de produto, só pode ser por um ano. Não pode ter renovação por mais de um ano. E o que acontece? A Prefeitura de Santarém colocou um contrato lá da empresa. Por um ano, pode ser aprovado por mais um ano. E colocou um artigo aqui, inciso primeiro no artigo 57 da Lei 866, que se você for pegar esse artigo, não tem nada a ver com venda de material. Sim, é serviço. E não era serviço que eu estava fornecendo, era produto asfáltico. E esse não é o problema mais grave. O problema mais grave é que aumentou em 70% o valor do produto. E simplesmente a Prefeitura deu para a concorrente e hoje o preço dele de um produto está a 3.090. E o preço de mercado, que se eu fosse vender hoje para a Prefeitura, seria 2.450. Você pegando só essa diferença, só num produto, dá um prejuízo para os cofres públicos de 800 mil reais. Eu não acredito que ninguém esteja de santo nessa história. Aí, eu estou entregando aqui para o Jornal Impacto o contrato para vocês. O mais interessante é que o contrato teria que terminar dia 1º de julho de 2015. E 4 de janeiro de 2016 eles fizeram esses desempenhos aqui. Ele está no portal da transparência da Prefeitura. E o mais interessante é que eles erram a data do contrato. Eles colocam como o contrato fosse 12 de dezembro de 2014. Justamente para eles se agitivarem e ficarem achando que iria passar, que poderia fazer empenho sem contrato. Mas está aqui no portal da transparência. Também estou entregando aqui para o pessoal do Impacto. Eu peguei uma proposta de um concorrente meu, da Petrobras, distribuidora, que é concorrente da minha empresa, que ela cobra 2.437 reais. O meu preço seria entre 2.400 a 2.450. Para dizer que não é de maldade minha dizer que esse valor. Porque está aqui uma empresa que é pública, a BR distribuidora. Eu também estou dando a proposta comercial. Eles tentaram me enrolar até a campanha, passar a campanha eleitoral. E o que aconteceu? Hoje eu dei o prazo de hoje. Porque hoje o secretário de Suprimentel veio com a proposta de me pagar de duas vezes, a partir do dia 20 de outubro e 20 de novembro. Após as eleições. Após as eleições. Segunda-feira estou entrando no Tribunal de Contato do Município, por improbidade administrativa, porque eu acredito que isso é apenas uma ponta do iceberg. Eu acredito que cimento, areia, seixo, óleo diesel, combustível, tudo deve estar complicado. Então eu vou pedir para o Ministério Público fazer uma debaça na SEMINF e verificar realmente o que está acontecendo. Pelo menos na parte do asfalto, que é do meu ramo, eu tenho como comprovar através daqui da denúncia. Comprovar do edital que foi, deram para a gente um edital e na hora de fazer o contrato uma coisa totalmente diferente. Eu acredito que alguém esteja se beneficiando, porque eu não acredito que alguém seja tão idiota, com tantas denúncias que está pipocando aqui no Brasil, lava-jato, zelóides, tudo, e alguém seja tão idiota de fazer uma coisa dessa sem levar nada em tudo. Obrigado, então, Sr. Alberto, pela denúncia aqui apresentada na TV Impacto hoje. Nós vamos achar de tudo que as pessoas saibam dessa denúncia, né, e ajam da forma correta então. Obrigado. 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 Obrigado.